Música São 4 lojas em Santa Catarina, mais de 2 mil veículos de estoque no pátio e é claro, as melhores ofertas Eu estou falando do Seminovos Movida, que é um seminovo de qualidade, então vem para o Seminovos Movida Neste sabadão, loja aberta até as 18 horas e amanhã no domingo até as 4 da tarde, no final de semana Dá para trocar de carro e fazer um grande negócio aqui no Seminovos Movida, bom dia Leandro Bom dia Fábio, bom dia telespectador, é isso mesmo, não perca tempo, a Seminovos Movida tem carro de qualidade, carro periciado Todo estoque, 100% do estoque, abaixo da tabela FIP, isso na região é uma excelente condição para você que está procurando um carro Abaixo da tabela FIP, IPVA pago e carro com procedência e podendo pagar até 18 mil reais em 12 vezes sem juros Você só vai achar na Seminovos Movida Muito bem, confere então a primeira super oferta E tem para você no Seminovos Movida, oferta válida para as 4 lojas de Santa Catarina Este é a HB20 Comfort Plus, este é 1.0, ele é completão 2018 é o ano, a FIP 38.500 Aqui no Seminovos Movida, só 36.990 Eu disse, 36.990 Quer financiar, aqui no financiamento de 100% é zero de entrada Quer parcelar a sua entrada no cartão, aqui dá 18 mil No parcelamento em até 12 vezes E mais, você tem toda a qualidade do pós-vendas que só a Seminovos Movida pode oferecer a você Agora, olha só este Figa Tuno Drive, ele é completão Este é a motor 1.0, o ano dele é 2018, a FIP dele é 32.800 Aqui no Seminovos Movida, só 31.490 Só 31.490, tenha certeza A oferta é válida para as 4 lojas aqui de Santa Catarina São mais de 2 mil veículos no pátio, esperando por você Hoje, sabadão, as lojas ficam abertas até as 18 horas E amanhã, no domingo, tem loja aberta até as 4 da tarde Tudo, facilidades incríveis para você aproveitar o final de semana e trocar de carro no Seminovos Movida Então manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela, este WhatsApp E entra em contato agora com a equipe de vendas do Seminovos Movida Agora, para fechar as ofertas do Seminovos Movida Olha só o que a gente preparou para você Este Gol.6, ele é um Trendline, ele é completo, é um 2018 A FIP é 37.700 Aqui no Seminovos Movida Para você aproveitar neste sabadão 36.490 36.490 Esta oferta é válida para as 4 lojas de Santa Catarina São mais de 2 mil veículos em estoque no pátio Sabadão, a loja é aberta até as 18 horas Amanhã, no domingo, loja aberta até as 4 da tarde Quero parcelar a entrada no cartão Aqui parcela 18 mil em até 12 vezes E o melhor, quero levar para casa financiado 100% com zero de entrada Aqui da Financiamento Leandro É isso mesmo, financiamento 100% Venha para cá amanhã Toma um café com a gente Conhece os nossos carros, excelentes carros Todos periciados, com qualidade, abaixo da FIP E com condições que só a Seminovos tem para você Muito bem Quer um Seminovo de qualidade? Então vem para o Seminovos Movida Afinal de contas, aqui tem ofertas incríveis Esperando por você Música 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 Música